Oi gente, pra quem não me conhece meu nome é Luana, e eu sou Carol, e nós somos do canal Two Girls. Hoje vamos fazer um vlog pra vocês do nosso dia, né? Estamos de pijama, a gente vai trocar de roupa, a Carol tem muito tema pra fazer e vocês vão acompanhar a rotina de estudos dela, porque ela não tem aula, mas tem temas, né Carol? É, e hoje é segunda-feira de manhã e toda segunda lança tema novo, então tem bastante. Então a gente vai conferir, vocês vão acompanhar a rotina da Carol de estudos, então vamos lá. Gente, é o seguinte, a gente tem um site dos nossos livros que é a Poliedro, e então eles estão fazendo tema pra nós por lá, e olha só quanto tema, gente, sério, calma aí, deixa eu fechar aqui. Tudo isso. E tipo, olha, tem cinco pastas só de matemática, então eu tô tirando foto porque eu faço lá no meu quarto, e aqui é o guarda-lua, então eu tô tirando foto de tudo. Assim como eu fiz semana passada, pra ir depois apagando os que eu já fiz. E é muita coisa, sério. Mas o bom desse site é que já tá, tipo, por primeiro, os que eu tenho que fazer primeiro, sabe? Tipo, esse eu tenho que entregar dia 1º de abril, e o último é 6º de abril, então, tipo, tá em ordem, sabe? E isso é bom, e é mais fácil. Gente, a Carol tá fazendo os temas dela, ela tá se organizando pra começar os temas dela, enquanto isso eu tô lendo, eu vou ler esse livro aqui, ó. Daí quando ela precisa de ajuda, eu fico aqui no quarto dela, porque ela me chama e eu ajudo ela, né? Sempre no caso. Sempre no caso, tá? Então eu vou ler meu livro e mostrar pra vocês agora como a Carol se organiza com os temas dela. Eu tirei foto de tudo, daí agora eu vou abrir no dia de hoje da agenda e vou escrever todos os temas que eu tenho e fazer um quadradinho, daí todos que eu fizer eu faço certinho. E eu já arrumei, tipo, o português tava em cima, mas esse eu vou ter que fazer depois, porque eu vou ter que precisar do e-mail, então eu vou fazer de matemática, daí depois espanhol, daí ciência eu coloquei em ordem. Então agora eu vou fazer tudo de matemática e anotar o que eu fiz de matemática, daí depois de português, fiz de português, e eu vou fazendo assim. Acabamos de almoçar, mas a gente esqueceu de filmar pra vocês. É, e agora a gente tá aqui, olha o nosso TikTok do destaque. Verdade. Gente, a Drill Donuts, se você acompanha a gente aqui no YouTube sabe que a gente fez um vídeo com eles, né, dos donuts deles, e eles fizeram um vídeo tão fofo pra nós. Eu não vou mostrar aqui, porque tem música, né, mas vão lá no feed ver, gente, lá no nosso feed do Instagram ou no feed do Drill Donuts. Gente, nós nos emocionamos demais, muito obrigada, sério, a gente ama vocês. E olha só, a gente almoçou, tá, a gente comeu feijão, arroz, ovo e batata frita, e ela simplesmente esqueceu de dar carne pra nós. Então, a carne tá aqui, ó. A louça limpa, todo mundo almoçou e ela esqueceu de dar carne, sem problema, né. Não tem problema, nem diria. Não tem problema. Estamos aqui agora tomando uma vitamina D. Toma, em sério, porque faz muito bem pra saúde, ainda mais agora que a imunidade. Quem é que você tá jogando na rua, vão pra casa. Né? Por isso não estamos enxergando nada, mas tomem vitamina D, vão pro sol que aumenta a imunidade, faz muito bem. Não tô falando pra ficar três horas no sol, tá? É, a gente vai ficar, tipo, dez minutinhos só. Dez minutinhos já tá bom. Então é isso, façam isso pra gente. E a Carol continua na saga do tema. A gente foi um pouquinho da Wendt, só não sei se eu filmei pro YouTube. Sim. Filmamos, né, como vocês viram. A gente tem que atualizar as redes sociais, eu sempre me perco. Será que a gente já fez pro YouTube, assim, ou não? Enfim. A Carol tem sete temas... Não, sete temas em sete matérias. Então, tipo assim, matemática tem... Cinco. Cinco temas e só em matemática. Tá no terceiro. Tá no terceiro, viu? Ela sempre se organiza assim, ela separa por matéria, né, o que tem mais tema, o que o prazo é antes. Aí ela vai fazendo. Ela não faz tudo em um dia só, pra não ficar muito puxada e tal, né? Normalmente ela acorda às nove da manhã quando tem tema e ela tenta fazer tudo na parte da manhã. Tudo não, né? Tipo, uns três temas por dia tu faz. Aí eu sempre divido. Ela sempre divide pra não ficar tão pesado pra ela e pra de tarde também estar livre de poder produzir conteúdo pro YouTube, né, Carol? É. Então, hoje ela vai fazer qual? Então, vamos... Ah, droga. Perdi a página. Enfim. Como eu sempre divido os temas, hoje eu vou fazer os de matemática e de português. E eu só vou fazer esses dois, porque eu tenho muito de matemática pra variar. E daí amanhã eu vou fazer o espanhol, ciências e história. Daí vai indo, sabe? Eu sempre faço assim de manhã, porque daí de tarde a gente tá livre, assim. Faz as coisas pro INSA, pro YouTube. Então eu sempre acordo. Quando é muita coisa, daí eu acordo às oito e meia. Mas aí eu sempre, geralmente, acordo às nove até meio-dia pra estar pronto. É, então ela se organiza assim. É bem fácil. Aquilo ali é os cadernos que tem tema ainda, ó. É. Então ela se divide assim. Assim, ela não faz tudo em um dia só, porque senão fica muito pesado. É. Daí aqui eu anoto sempre os temas e aí eu vou deixando quadradinhos. Daí eu faço com o tempo. É. É uma ótima dica também pra se organizar, né? É. Pra não se confundir. Então ela sempre faz assim, ó. Eu acho essa ideia muito legal. Ela separa os cadernos dela. Tão tipo aqui, ó. Aqui são os cadernos que tem tema. E lá são os livros das matérias que tem tema. É. Daí espanhol tá aqui. Ciências tá aqui. História tá aqui. Geografia não tem tema, mas eu coloquei aí. Mas enfim. É. Então é um jeito fácil de se organizar, né? É. E a Carol também gosta de fazer bastante resumo. Isso é muito importante. Isso. Daí como a semana passada eu fiz o resumo de ciências. Daí essa semana eu vou fazer de história também. Porque como vai sobrar um tema pra de manhã que... É inglês e filosofia, mas como é fácil, né? Daí... Fácil não. É pouca coisa. Daí eu vou fazer esses dois. Mais um resumo de história e de manhã. É. Eu sempre faço isso. Então é isso, gente. Ela vai terminar o tema de matemática. Daí logo eu mostro pra vocês. Já fiz meus temas de matemática, português e espanhol. E agora? A gente fez milkshake, gente. De flocos. Uma melícia. Uma melícia, melícia, melícia. Tá muito bom. Muito bom. A gente também olha batendo. Estamos indo agora no mercado. Nós vamos ficar no carro. Tô terminando de editar a capa do vídeo aqui que vai sair hoje. Hoje é segunda-feira. Tá dia 30 de março. Ela tá ali na frente. Dá um oi. Dá pra ver ela. Dá um oi. Ela tá aí na frente. A gente comeu fundi, mas nós esquecemos de filmar pro vlog. Então se você segue a gente no Instagram, você viu a gente comendo fundi. É, se você não sair, vai lá o seguinte que a gente sempre tá interagindo nos stores e tudo. Ainda mais agora. Isso. Então, depois a gente filmou pra vocês. A gente vai lá no mercado. Tchau. A gente tem uma fila aqui fora porque tem muita gente lá dentro. Então eles vão esperar sair entrando. A gente vai irritar ela. A gente tá voando na frente. Olha aqui. De novo, de novo. A gente vai me xingar. Oh, tá. Gente, é muito engraçada a Ritaela. Hoje... No caso já saiu, né? Mas hoje acabou de sair... Hoje o tempo voa, amor. Corre, pelo amor. Acabou de sair. Uma estrelagem com ela ficou muito boa. Se por acaso tu tá vendo esse vídeo e não viu aquele Mas ela vê que tá muito bom Estamos falando com a Carol Gente, a Han Olha, a gente está falando E estamos combinando de se falar por vídeo Não, é que a gente tem um grupo nós três Eu, a Carol, a minha, a Carol e a Carol Han A gente fica se falando No grupo, eu e a Carol uma do lado da outra E as vezes a Carol Han não responde E fica eu e a Carol conversando no grupo Uma do lado da outra Muito bom, muito bom Desculpa, a luz tá ruim, porque é de noite Amanhã ainda está no mercado E gente, a minha turma E eu, a gente tá brigando por causa do Big Brother E eu deixei a Luana pegar meu celular Pra falar com eles, mas eles acham que sou eu Meu Deus, xingando muito eles Cara, muito, muito, muito Tá louco, eu mandei, olha aqui Vão se catar Gente, pelo amor de Deus Ai, a Luana é uma das minhas colegas Olha, ela tá fazendo sopa de jeito diferente Tá, né? Ai, gente, eu acabei de botar a massinha de letrinha pra as malas Letrinha A gente vai gravar um vídeo agora E é isso aí, depois a gente fuma pra vocês A gente tá jantando que eu tô morrendo de fome já Gente, agora é exatamente uma da manhã E pra não finalizar o vídeo amanhã, né? Porque a gente sempre se esquece Vou finalizar o vídeo agora Essa foi a nossa rotina A gente não pode sair de casa, né? Então não tem muita coisa pra fazer A Carol tá se dedicando mais agora Enquanto não acaba os temas Ela tá se dedicando mais, né? Então é isso Esperamos que vocês tenham gostado da nossa rotina Loucas pra voltar ao normal Pra poder ir pra rua Mas por enquanto fica em casa Então é isso Segue a gente no Instagram Que nós estamos sempre interagindo por lá Fica mais fácil a gente se comunicar, né? Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau